Gente, falando em Covid, a Simone defendendo, inclusive, medidas urgentes, uma vacinação urgente contra a Covid-19, aqui em Três Lagoas, infelizmente, a cidade registrou ontem o primeiro caso suspeito de reinfecção por Covid-19. A paciente é uma jovem de 27 anos e o teste dela foi enviado para o laboratório LACEM, em Campo Grande. O Ministério da Saúde também acompanha de perto esse caso. Quem tem as informações agora sobre esse assunto é a Tati Simon. Três Lagoas investiga o primeiro caso suspeito de reinfecção pelo novo coronavírus. A Secretaria Municipal de Saúde já encaminhou um teste para a Secretaria Estadual de Saúde e a vítima trata-se de uma jovem de 27 anos que teve a Covid-19 há seis meses. E agora, mais recentemente, voltou a apresentar os sintomas típicos da doença. Sobre este caso, eu converso agora com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Adriana Spazapan. Adriana, essa paciente agora voltou a ter esses sintomas. Quais são eles? Bom, no primeiro evento, ela teve apenas coriza e um incômodo nasal. Agora, pelo segundo evento, ela apresentou muito mais sintomas. Então, ela apresentou sintomas pulmonares, como tosse, falta de ar, e ela teve febre, entre outros sintomas. Então, a gente percebeu que pelo segundo evento, ela ficou com a saúde mais debilitada do que pela primeira vez. E já foi coletado algum teste, o RT-PCR? Sim. Então, hoje a gente verificou que o segundo RT-PCR dela, do ano, do ano passado, deu positivo para a Covid. E agora, qual que é o procedimento, os trâmites de agora para frente? Bom, a partir de agora, a gente encaminhou todos os documentos para a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, onde eles vão avaliar os documentos, encaminhar as alíquotas do material genético coletado para o IAU, que é o Laboratório Adolfo Lutz, de São Paulo. Então, isso significa que vai ser feita aquela análise sequencial do genoma desse vírus? Isso, provavelmente. Então, diante a suspeita, como é um procedimento do Ministério da Saúde, essas amostras precisam ser reavaliadas para, de fato, daí a gente conseguir confirmar essa reinfecção. Esse diagnóstico, ele pode demorar um tempo? Sim, na verdade, eles não nos dão previsão. Como a gente está, o Brasil inteiro, com vários laboratórios encarregados para fazer essas análises, então a gente não consegue nos colocar uma data precisa para esse resultado. Mesmo tratando de uma suspeita de reinfecção, a paciente está em isolamento? A paciente começou com sintomas agora pela segunda vez, dia 29 de dezembro, ela já cumpriu o isolamento e passa bem. Mas ela está ainda sendo acompanhada com um pneumologista. E diante dos casos já de confirmação de reinfecção no país e no mundo, isso cai por terra aquela ideia de que a pessoa pegou Covid-19 e por isso ela está imune, não precisa mais usar máscara? Essa teoria cai por terra, Adriana? Exatamente. Então, assim, é muito importante a gente continuar, mesmo o paciente que está confirmado para Covid, saiu do isolamento, continuar com o uso da máscara e todos os cuidados, né? Porque a gente sabe que pega outras vezes e, às vezes, também a gente tem aqueles portadores assintomáticos. O paciente pode estar, sim, com o vírus no trato respiratório e pode transmitir para as outras pessoas sem sintoma algum. Em todo o estado, os casos ainda são tratados como suspeitos. Não temos nenhuma confirmação de reinfecção em Mato Grosso do Sul? É, nós temos esses casos, né, que estão em aberto e também estão aguardando o resultado do Adolfo Lutz. Tá certo, Adriana. Eu queria agradecer pelas suas informações. E uma última informação é a seguinte. O Ministério da Saúde acompanha 21 casos suspeitos de reinfecção pelo novo coronavírus em Mato Grosso do Sul. Desses 21, 10 deles concentrados em moradores de Campo Grande, um aqui em Três Lagoas, né, que trata-se dessa jovem de 27 anos, e os demais são moradores de Antônio João, Corumbá, Coxim, Dourados, Fátima do Sul, Ivinhema e Naviraí.